Hey Brooo! Calma, dessa vez eu não tussei porque eu tusso no começo dos vídeos, é sério, porque eu fiquei empando esse gás hélio aí pra fazer um vídeo da Karol E a gente tá meio mal até agora, olha a cara da Karol Mano, é sério, deixa muito tonto, isso eu não sabia Eu tô com ânsia até, é real? Mano, tá muito ruim E é o seguinte, estamos aqui no QG da Bibi, mais uma vez, né, a gente já gravou vários vídeos aqui pra vocês E eu tenho uma algema, basicamente, eu chamei a Karol pra um desafio que é 24 horas algemadas Gente, já passa nosso dia juntos Agora que vai ser juntos, juntos, juntos Entendeu? Ó, só vai ter um problema, uma horinha a gente vai ter que dar uma roubada Por quê? Porque na hora que a gente foi embora daqui a gente vai dirigindo Ah, é verdade E aí a gente vai tirar a algema só pra dirigir Só que enquanto eu dirijo a gente vai tá grudado um do lado do outro Porque eu vou tá dirigindo e ela vai tá do meu lado Então na hora de dirigir a gente vai tirar a algema de segurança e tudo mais, né, porque ele não vai dirigir algemado Porque se não bate o carro a gente morre Mas mesmo assim a gente ainda vai tá um do ladinho do outro Parei o carro, dei pro manobrista, colocamos a algema de novo, fechou? Então bate, topo o desafio Até amanhã, viu? Dead for haters A gente vai chamar uma galera aqui pra ajudar a gente por enquanto Porque depois que a gente foi embora, só vai eu e ela A gente vai se ferrar sozinho, tendo que ficar algemado e gravando com essa mão aqui O senhorio viu uma algema por aí, por acaso, que sumiu, que eu estava procurando Eu tava fazendo meus fetiches O Matheus, você vê que ele tá todo descabelado e tal Que coisa, né Matheus? Eu pedi minha algema pra ele, aí ele falou que você tava preso, por isso que você tá descabelado Tava você e ele, foi boa noite, né? Não era pra apontar o retardado Dá a minha algema aqui? Cheira a minha algema, tá com algum cheiro de... Não Matheus, o senhor tá muito ocupado? Não, tô ocupadinho Criando o roteiro do nosso vídeo Ocupadinho, só um pouco Vai, dá aqui de jeito aí, tá bom A gente pode contar com a sua ajuda? Já sei, João Porque depois que a gente foi embora, eu vou ter que me ferrar Porque pensa, eu vou ficar algemado com ela e gravando Quem vai ferrar sou eu Agora! Mas é 24 horas É, eu nunca andei 24 horas pra vocês A Carol ainda vai ter a mão livre Uma mão vai tá comigo grudada e a outra ela pode mexer no celular Eu vou tá grudado e a outra segurando na câmera Quer dizer o quê? Quem se ferrou? Olha a cara da Carol de quem ele já tá pensando em assistir no vídeo Não, jamais Jamais A gente olha e ela sai correndo Ele, o desafio foi ela É, deve... Faz o Deppor aí Imagina fazer cocô junto, mano Um cheirando o outro Mas é a primeira mesmo Você tá apertada? Não, tô bem Eu comi duas tapiocas agora há pouco Eu só soltei no ar Meu cocô no fido, não sei nem falar Fido Fedodido Então, vamos se algemar Mano, eu tô nervoso pra se algemar Mano, depois que se algemar, já é... Não tem nada que você queira fazer sozinha agora, que você precise? Hum Ai, parece que... Se eu fosse vocês, eu fazia xixi, cocô E você escolhe umas mensagens Escolhe umas mensagens Já tira aliança Caroline Sua parça Ai, ô Sua parça Vai, Matheus, grava ali Mano, tô nervoso Nossa Ele abordou Eita Se eu fosse você, eu deixava largo Joel Bora, Matheus Bora Era esse o 24 horas algemado 24 horas algemado Tinha que ter colocado em outro lugar É Pera Acho que você foi meio burro Calma, é o seguinte Nossa, eu ia colocar de blusa E aí depois eu não consigo tirar a blusa E se a gente ficar com frio? Só coloca o casaco por cima Não, mas a minha roupa dá pra tirar fácil A minha não A minha não A minha daí Tá meio azedo Quem vai sentir meu CC a Carol mesmo, né? Tá, pera Não, a mão direita não Nossa, não tinha que ter botado nessa Que aí fica a sua direita e a minha esquerda Tá E a minha direita, que a boa tá pegando Ai, que você grava quase Não é E você tacar a mão direita ruim Isso que errou Então é isso, basicamente é isso O que a gente pode fazer algemado agora? Cocô Cocô é legal Cocô 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 Eu tenho aqui o remédio Credo, Matheus O Matheus tem o remédio de fazer cocô Ele tá falando sério, cara É real A Viata vai gravar um vídeo Agora a gente vai esperar lá gravar o vídeo dela E depois a gente vê alguma coisa pra gente fazer Pra não ficar fazendo muita bagunça aqui no QG Fechou? Fechou? Ó, estamos aqui mais ou menos Fazendo nada Mexendo no celular E tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tem um momento Mas daqui a pouco A gente vai no mercado Comprar as coisas pra um vídeo da Carol E andar na rua Já não sei se é tão fácil Ainda mais Então O bom é que a gente anda rápido junto Andar na rua acho que é fácil Sobre o meu julgamento Imagina tu ver do nada Um casal andando algemado E eu ando rápido Eu também Vou sair correndo É isso gente Vamos lá no mercado agora Mas antes Eu queria ir no banheiro Tá, tudo bem Fazer cocô Sério? Sério? Porque se fosse para a Carol É isso Preciso fazer um xixizinho agora De leves Coisa... coisa neutra Vamos Matheus Uma mão eu seguro a câmera E a outra tá algemada Quero fazer xixi Tem como você balançar pra mim? Eu sou João Eu sou youtuber Você é palhaço Você é bobo Eu gravo pra você Tô indo aqui na janela Quando o João faz xixi E aí galera Eu vou fazer mesmo Eu sei que você vai Pera aí Pera aí Ele não vai conseguir Eu tô saindo Ai o psicológico Se respingar xixi em mim Passar na sua boca Calma Eu preciso de silencio Vai Ai 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 tá respingando xixi Você jura Cuidado Cuidado Eu não quero Eu não quero Não era xixi que tava xixi Era assim Era águia primada E a gente tá respingando xixi em mim Gente, ele deve ser muito ruim ser homem Porque respinga xixi real xixi Mancha que ela é em si Respinga muito Tô chocada Ai tô bem legal agora pra ir no mercado Lava a mão Eu ia lavar Eu ia lavar Ele não ia lavar a mão Eu ia Sabe o que eu falei Vou pedir que não vou lavar Só pra Carol pensar Nossa não vai lavar não Mas na verdade eu ia Passar até a mão no cabelo Mano acho que é melhor a gente Acho que é melhor a gente chamar o Cecilia né Vamos no mercado Matheus Vamos no mercado com a gente A gente compra um bonbon pra você Meu amor Tem ouro branco Tem muito bonbon Mercado tem o que? Que coisa mais cara que vende mercado Não Que coisa mais cara o que Matheus Vamos logo no mercado Vamos no extra Ela tem tablet Vamos Você quer um tablet? O vídeo é 24 horas algemado Não é ajudando meu amigo não A comprar um iPad Tô precisando de um iPad E eu tô precisando de um carro novo Você me dá um Você acabou de comprar um carro novo Eu tô precisando de um apartamento Eu tô precisando de um apartamento Tem dois carros Tem dois carros Tem um apartamento Tem um Ah mas agora o jogo termina Tem morado na rua Gente é o seguinte Viemos no mercado Algemado A gente vem andando aqui Do lado do QG E o Matheus falou pra gente Que não pode gravar de jeito nenhum Nesse mercado Então basicamente a gente vai ter que entrar Algemado E sem gravar E se a gente conseguir gravar alguma coisa escondida A gente grava pra vocês Mas caso a gente não grave nada É porque a gente foi brincado Entendeu? É nóis também Escondidão O problema é que pra gravar escondido dentro do mercado A melhor coisa pra se fazer é não chamar atenção Como que a gente não vai chamar atenção de algema? Porque a gente vai andar algemado? Pode Só a gente mandar de mandado assim É Vamos falar Aquele casal fugiu da cadeia Mas olha que juntinho os lindos A gente anda bem juntinho Vamos fazer isso Se a gente conseguir gravar escondido vocês vão ver Se vocês não verem nada É que a gente não conseguiu Vamos aqui no mercado E o segurança já veio atrás de nós umas duas vezes Pra ver se a gente tava gravando Por quê? Porque a gente tá algemado A gente não conseguiu ser discreto Mas não dá Não dá Ele já viu que a gente tá algemado Mas pelo menos a gente tá aqui no mercado normal até agora E o problema é que a gente não tá achando nada que a gente precisa Mas acho que a gente vai ter que ir embora E se arriscar em outro mercado ainda E a gente não pode nem falar pra vocês que a gente veio comprar Porque é a surpresa Pro outro vídeo Ah Death for Haters com a mão algemada Só barulhinho Mano o legal é que a gente tá aqui gravando assim E tem uma câmera na nossa frente A câmera a gente tá indo na câmera gente Olha a gente na câmera Agora ferrou O segurança passou do nosso lado O nível hardcore E a gente tá indo embora O seu vídeo tá diferente O seu vídeo tá diferente E eu agora ferrou O seu vídeo tá diferente O segurança passou do nosso lado mano Jesus Meu Deus Olha essa slime de coração mano Que perfeição Mano é real A slime de coração Ela tá viva Tá vivaça Vivaça Vivaíssima Com glitter Com glitter e purpurina Só faltou led Mas aqui eu não sei como colocar led Não é slime né Mas ela tá vivíssima E outra A gente veio aqui pra dar atualizações pra vocês A gente tá vivendo bem assim Não é super Mano tá de boaça Na hora que eu quiser fazer cocô E a Carol precisa sair correndo Maldotti O que que você acha disso Eu tinha que fazer um cocô Eu acho que a intimidade ela vai limites Você acha que eu posso estar lá No meu momento Tudo numa boa E aí eu falo Pô Carol terminei Alguém me limpa Eu tô com a mão ocupada A outra tá gravando Eu olho e falo Carol Terminei Aí ela fala Terminou o que? Eu só olho pra pôr higiene Amada Beloved Amada Que nojo Uma mão lava a outra né Mas a gente tá falando não é da mão No caso a gente tá sem a mão pra lavar a outra É No caso a gente tá falando do negócio mesmo Que nojo né gente Que nojo Mas em geral a gente tá se dando bem A gente se dá bem A gente não entrou em nenhum conflito A gente se dá bem no negócio É A gente não entrou em nenhum conflito ainda Estamos aqui ao gelado Eu tô ótimo E é isso Estamos aqui no carro Indo embora Para entrar no carro Não deu pra gravar Mas a gente teve que entrar os dois Pela mesma porta Porque uma porta tem lá A outra aqui Não tem como entrar separado A gente entrou os dois por aqui Não deu pra gravar Vamos algemados Vamos fazer o seguinte Só eu vou tirar minha algema pra dirigir Tá A Carol vai continuar com a algema dela Vou tirar agora Pra vocês verem que vai ser um roubo Mas pro bem da humanidade Não é Porque não é só a gente que tá se protegendo Nossa gente eu vou ter que desligar aqui pra pegar a chave Pera aí rapidinho Então ó Já estou com as mãos livres E outra gente não é um roubo que a gente tá fazendo Pra nós só Porque além da nossa proteção É outras pessoas Imagina a gente bate um carro no carro de outra pessoa Tipo uma coisa Não Não Como é que se explica Então é isso gente Como a gente não tinha outra opção Podia pedir Uber Podia Mas se eu vou pedir Uber Meu carro vai ficar aqui Que a gente já veio pra cá A gente teve aí Eu continuo algemada Assim que a gente parar A gente algema de novo Ó Parou o carro Eu me algemo Não Vou dar a chave na mão do Manobista Do Manobista Do Manobista E aí a gente sai e tudo certo Fechou? A gente já chegou aqui faz muito tempo Tá? Faz muito tempo Só que a bateria da câmera acabou Botamos a bateria da câmera pra carregar E estamos aqui Algemado Carol teve uma leve vantagem né Porque ela podia trocar de roupa E eu tô com a mesma camiseta como? Eu tirei só por baixo Eu tava de top Tranquilaça E eu tô como? Eu tô em A Você tá mesmo? Eu ia até falar pra você cheirar Tá fedido Mas eu sei que durante a noite você vai ter que cheirar de qualquer jeito Tá fedido? Não, mas tudo bem Não fica tão... Eu vou passar um perfume por cima da minha roupa Não, pra dormir vai ser ruim né Um perfume Então deixa Acho que pior Pode deixar assim Você acha? Não tá tão ruim assim Gente então é isso A gente vai ter que se virar pra dormir agora Será que não sei o que a gente vai fazer Mas eu acho que vai ser de boa O problema é que tá muito calor É, mas a gente dorme juntinho Só que vai machucar eu acho Eu também acho Mas tá bom A gente tem que tentar Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso Certo? Sabe qual é o problema? Tá de madrugada Quero mijar Ou você quer mijar Tem que acordar o outro pra ir mijar Ah, tudo bem Fazer um acordo então Ficou com vontade de mijar? Mija na cama Fica quentinho Não Não Calma, deita aqui pra ver se vai dar tudo certo Calma Deitou, certo? Tô suave Mano, esquece Põe a mão aqui Eu dormi desse lado, bonitinho Gente, dá até a mão aqui Calma se a gente ficar assim Assim ó Perfeito Deixa eu ver, vai Vinde que dormiu Assim, como eu durmo todo dia Eu vou roncar desse jeito Nessa posição Ai, vai roncar mesmo O João ronca O João ronca O João ronca muito Mas é nessa posição, gente Assim ó, pra cima eu ronco É, é de todas as posições Mas de lado ele ronca um pouco menos De lado eu ronco menos Tipo de brução assim Sabe quando eu tô com a mão embaixo do travesseiro Você ronca Mas de leve Mas de barriga pra cima Não, assim ó Desse jeitão aqui ó Não, de barriga pra cima não esquece O verdadeiro ronco de pé aí Gente, mas eu acho que vai ser tranquilo pra gente dormir Não, eu tô como eu durmo, cê sabe Eu tô de boa também Na realidade eu durmo com a mão embaixo do teu roncelo Mano, isso que vai ser osso Eu vou te acordar toda hora e você vai me acordar toda hora Porque a gente vai esquecer e vai estar dormindo Eu vou fazer assim ó Aí você vai acordar Aí você vai virar o braço Aí eu vou acordar Ai, mas foi eu também Gente, é isso Gente, é isso Vamos tentar dormir aqui Tentar não Vamos conseguir Conseguir dormir a gente vai Agora quantas vezes a gente vai se acordar Pô, dele que é de sono Gente, a gente gravou o dia inteiro hoje A gente já tá namorando aqui Sete horas Oito É nóis gente, tamo junto Tchau Até amanhã Mano Tô sem algema Gente, é o seguinte Acordamos sem algema No meio da noite É muito difícil dormir com algema Porque tipo, eu tô deitado assim Aí eu tô dormindo Aí eu viro o corpo Eu já puxo a mão automático Aí, cara ó Virava pra lá Aí ficava nessa Deu que a gente não conseguiu dormir nunca Deu umas 5 horas da manhã A gente só tirou rápido Nem falamos nada Peguei a chave Tirei E é isso Não completamos o desafio Mas fomos dormir de algema Só acordamos sem ela Porque não tinha como mesmo Foi muito difícil de fazer nós Vou voltar a dormir agora que Sei lá É sete horas da manhã Perigo Tchau